Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz, e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias, e como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para avaliar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Eu fiquei umas semanas aí fora, e agora estou retornando com toda a força para continuar aqui interagindo com vocês. E hoje vamos falar sobre 5 melhores misturas de terras para criar um substrato perfeito a ser aplicado nos vasos de suas plantas. Não é novidade para ninguém a importância de uma boa mistura de substrato. Escolher a mistura certa para o seu vaso faz a diferença no desenvolvimento das plantas, garantindo assim o melhor em nutrientes, muito equilíbrio, fácil drenagem e aeração. Como a maioria de vocês já sabe, certamente sabe, mas para quem não sabe, a definição de substrato nada mais nada menos é do que o material no qual as plantas são cultivadas funcionando como uma base para o desenvolvimento das raízes. Ele pode ser natural ou artificial e é utilizado nas plantas em vasos. A função principal é fornecer o suporte físico para as plantas, além de garantir a retenção e a drenagem de água, a aeração e, muitas vezes, fornecer nutrientes essenciais para o crescimento da planta. Os substratos são amplamente usados em diversos tipos de cultivo, pois além do uso em vasos, é também utilizado em estufas, jardins suspensos, hortas e até na hidroponia. Eles podem ser compostos por mistura de materiais orgânicos, como casca de pino, estufa, fibra de coco e materiais inorgânicos, como vermiculita, perlita e areia. A escolha do substrato adequado depende do tipo de planta a ser cultivada, das condições ambientais e das necessidades específicas da retenção de água, drenagem e nutrientes. Os substratos possuem quatro funções primordiais. Uma delas é a aeração, para evitar compactação do solo. A segunda é a retenção de água, para manter a umidade na medida certa. Outra muito importante é o fornecimento de nutrientes, que garante que a planta tenha o necessário para crescer e, por último, a drenagem, que evita o encharcamento, que causa o apodrecimento das raízes. Agora eu vou trazer aqui para vocês as cinco melhores misturas de terra para serem colocadas nos seus substratos. Na primeira mistura, temos terra vegetal, areia, perlita, que é ideal para plantas suculentas e cactos. Na composição, colocamos 50% de terra vegetal, 30% de areia bruta e 20% de perlita. Vantagem nessa mistura é que ela é excelente na drenagem e evita o apodrecimento das raízes. Desvantagem, exige regras mais frequentes devido à alta drenagem. E a manutenção, ela necessita de adubação a cada seis meses, com fertilizantes de liberação lenta ou orgânico. O tempo de renovação do extrato é uma vez por ano. Aproveite a oportunidade e inscreva-se no canal. Dessa forma, estará incentivando a criação de conteúdos melhores e diversificados. O seu like e a sua inscrição não tem nenhum custo e não são identificados, ao contrário dos comentários. Para a segunda mistura, vamos de fibra de coco, humus de minhoca e terra preta, ideal para plantas tropicais. Na composição, temos 40% de fibra de coco, 40% de humus de minhoca e 20% de terra preta. Vantagem, é rico em nutrientes e se retém a umidade. Desvantagens, pode reter muita umidade em climas frios. A manutenção é feita com adubação orgânica trimestral, incluindo compostos ricos em nitrogênio. E o tempo de renovação do substrato é a cada 18 meses. A terceira mistura é composta por turfa, perlita e casca de pinos, ideal para orquídeas e bromédias. Na sua composição, colocamos 50% de turfa, 30% de perlita e 20% de casca de pinos. Com vantagens, ela possui excelente reeração e boa retenção de umidade, sem encharcar. Desvantagens, pode secar rapidamente em ambientes quentes. E a manutenção, ela precisa de adubação mensal, com fertilizante foliar diluído em água. O tempo de renovação do substrato é a cada 2 anos. Na quarta mistura, temos terra de jardim, humus de minhoca e areia, ideal para hortaliças em vasos. E a composição é de 50% de terra de jardim, 30% de humus de minhoca e 20% de areia. Como vantagens, ela é rica em nutrientes e é boa para hortaliças. Desvantagens, pode compactar o tempo exigindo reviradas periódicas. A manutenção, com adubação a cada 2 meses, com compostos orgânicos ou esterco. E o tempo de renovação do substrato é a cada 6 meses. A quinta mistura, vamos trazer o substrato universal, ideal para plantas ornamentais em vasos. A sua composição é a seguinte, 50% de terra vegetal, 30% de composto orgânico e 20% de areia ou vermiculita. Como vantagens, ela é versátil e adequada para a maioria das plantas ornamentais. Desvantagens, pode necessitar de fertilização extra, dependendo da planta. A manutenção é com adubação semestral, utilizando fertilizantes equilibrados, como NPK. E o tempo de renovação do substrato é a cada 12 meses. Agora, eu vou responder aqui as três perguntas mais frequentes que são feitas nesse caso de substrato. A primeira é, como identificar a necessidade de renovação do substrato? Primeiro, as raízes ficam expostas na superfície, a compactação do substrato e a cor amarelada das folhas, indicando falta de nutrientes. A segunda pergunta, qual a frequência ideal de adubação para cada mistura? A adubação deve ser variada de acordo com o tipo de planta. E é importante evitar o excesso de fertilizantes, que pode causar queimaduras nas raízes. E a terceira pergunta, quais os materiais recomendados para adubação? É, húmus de minhoca, esterco curtido e composto orgânico. Também podemos usar fertilizantes químicos de liberação lenta, como o NPK. Deixo aqui uma tabela resumida dos assuntos que foram ventilados nesse vídeo. Deixo aqui agora também algumas dicas extras para implementar nas misturas. A adição de carvão vegetal melhora a drenagem e ajuda a prevenir as doenças nas raízes. O uso de vermiculita ou perlita é uma excelente opção, que pode ser implementada em todas as misturas, pois melhora a aeração, a retenção e a umidade. Incremente também a mistura de uma fonte natural de cálcio, como a casca de ovo moída. Cumprimento agora com algumas observações importantes. É extremamente importante escolher a mistura de substrato correta, considerando o tipo de planta e o tempo de adubação. A manutenção regular é essencial para o sucesso das plantas cultivadas em vasos. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixem seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo! Obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigado.